Oi! Tudo bem? O jogo tá aqui. E... Deixa eu me enganar que eu queria ter a becha aberta. Tá aqui. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, Warlanguids. Obrigado pelo Prime. Não esqueça de linkar sua conta com o Discord. Ahn... Meu time pagou uma pizza de dominos do nada. Caralho, que incrível. Eu ia pra história, né? A gente quase não fez história na... na live passada. Na primeira, a gente vai ajudar um civil. Postei. Postei no Twitter sim. Flight. Explosito. Imaginao, eles estão sendo conseguidos. Bulexa da bomba. Vámonos. Vámonos. Respl prepare. Vámonos. 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 Fámonos. Vámonos. Vámonos. Tá, vai. Seu 23 e um download de 20, caramba! Que loucura! Não é um jogo difícil? Ele é um jogo difícil, sim. Ele é um jogo bem difícil. O que? Achei que isso fosse uma história normal. Prophet of Doom Obrigado E aí, pega tudo bom, cara Ah, eu quero fazer sidecast agora Eu quero ir pra história Ah, vou fazer sidecast, vai Não Oi E aí, eu já disse, como eu faço Eita, é a mulher e o filho dele Mas eles não reconheceram ele Porque eles não conseguem reconhecer o cara Como isso é possível Porque a cara dele foi cirurgicamente alterada seis meses atrás Que loucura É o filme do Nicolas Cage, essa porra É outra face, é essa mesmo Ok Ok, eu sabia que você manjava E aí, Sr. Lucas, tudo bom? Ok Ah, filho da puta Ok E aí, a pessoa Zé deu uma boa apresentada para a franquia? É. Sônia, bateu a vontade de soldado desbocado informações? Sou louco! Ó, a P.H. tá aí! E aí O que é o dinheiro? O que é isso? Você quer entrar na chamada aí e pegar? O que é isso? 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 para que o senhor não se pareça. É claro que o senhor está fazendo o seu destino. Ele tem que ter que voltar para o seu destino, e o seu destino para o seu destino. Ele tem que ter que fazer o seu destino. Ahahahah! Não é uma coisa que ele fale, não é? Não é, não é? Você não tem que ter cuidado. Bem, eu também, mas eu também tenho que ter uma coisa para o seu destino. Mas, assim... Se você quiser, você pode escolher o caminho para a vida de outros. Você é uma esposa. Você é uma esposa, não é? Ok. Você é uma esposa que me diz que você não é uma esposa. Então... Vamos para o seu desejo. Eu vou entrar para o homem perdido. Você... Você vai matar um homem? Hã... Você vai matar? Ah, sim. Por que eu tenho que matar isso? Você não disse. Se você voltar para o Gokudu, você pode fazer nada. Não é diferente? Se você voltar para o Gokudu, eu vou vender para o Gokudu. Se você voltar para o Gokudu. Você vai tirar o Gokudu? Você vai ter o Gokudu? Mas não é? Mas eu vou responder para o Gokudu, você pode fazer isso agora? Não é isso, cara. Mas o Gokudu dizia que o Gokudu é o Gokudu. Eu sou 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 o Gokudu. O Gokudu é o Gokudu. Qualquer coisa é importante. Eu, ou seja, ou você. Eu não sei quem vai fazer. Não precisa sair na mão com ninguém. Não precisa sair na mão com ninguém. Que bom. Que ótimo. Fico feliz que não tenha... Preciso sair na mão com ninguém. A palavra é o Gokudu do Shunshui. Eu sou o Gokudu do Shunshui. Um. Pouco, é assim. O Gokudu do Shunshui. O Gokudu do Shunshui. Eu vou me cobrir mais vantagens para o Brasil. Então, no Kiyuami, o Majjima não tem problema de matar ninguém, não. O Gokudu do Shunshui. É o próprio Seixomaru, o seu nome literalmente significa Zezinho Matança. Zezinho Matador. E aí, Chirgi, tudo bom? E aí, Chirgi, tudo bom? Chirgi, não é Chirgi? Tudo bem. O Zezinho Matão, Zezinho Matador, pois é. Você acha que o Majima teria sucesso em tocar um poteiro na Vila Madalena? Até que tá, eu nunca fui em um poteiro na Vila Madalena. Na verdade, eu nunca fui em um poteiro at all. Nunca estive na área de um poteiro. Então, não poderia dizer. Qual a encarnação até mais, cara? Boa noite. Você vai comprar uma sobrestima? Não sei, não sei. Não tô... Outro empolgado. Tô curioso, mas não outro empolgado. Tô curioso. Tô curioso. Tô curioso. Tô curioso. Tô curioso. Tô curioso. Ah, o gano é gostoso. Fique-me. Então, pegue. O cara aceita botar ele de volta na Máfia Que ele quer voltar pra Máfia, porque ele quer Se redimir com o parça dele que foi preso Basicamente Ahn... Só que ele precisa matar um humano Tô sim, tô curtindo essa história sim Ahn... 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 O jogo é tão lindo, mas as sobras são tão precisas, pois é Ahn... Dizem que... É que essa é a engine... Essa é a engine antiga, né? Do Yakuza ainda Tem uma engine mais nova que essa Cara, o moleque tá... O moleque tá tão entediado que ele estava observando formigas E aí, TensDock, tudo bom? É um minuto puteiro Ok... Vai, mata o molequinho Ahn... Ahn... Então, tem a engine do 6 que é mais da hora A engine do 6 e a engine do QM2, né? E aí, garotinho... Você quer assistir... As formigas com dois homens adultos? Caralho... Caralho... Pode crer... O menino da... 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 Mas eu acho que não que a gente tá em outra cidade E aí, ó... E aí, eu acho que vamos entrar para a mafia. E aí? 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 Vamos nós. Ah! 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 Não liberou ainda não, Meturin. Aham? É. Aham! Aham! E os que quando isso apareceu? E agora? E agora? E aí? E aí? Aham! Uou! Você está desgostando para jogar Magic? Por que, Samir? Isso é possível! Hum... O que você joga? Hum... Não! O que você joga? Eu bati um commanderzinho Ih, caralho Bateu um pauper, um commander Uns Formato de trabalhador, assim É um bagulho, carta comum de humana, quebra o jogo Eu gosto de Magic, mas é só porque eu jogo casualmente Eu sinto que se eu tentasse jogar Mesmo Quick Play, assim, eu estressaria um pouco Então eu jogo muito casualmente Eu jogo só commander Quer dizer, não só commander, mas eu jogo Uns decks de standard velho E commander com os amigos Quando eu podia ver os meus amigos Caralho, tem um tiro Pela puta É tipo, os caras sangrando dinheiro É muito engraçado Commander é um formato casual Multiplayer Existe commander competitivo, mas ele não nasceu como competitivo Ele é um formato que nasceu Da comunidade, entre juízes De Magic E é assim O seu deck tem 100 cartas Não pode repetir carta E ele é focado em um comandante Que é o seu herói É, e aí você meio que monta o seu deck inteiro Em torno de, tipo, pra aproveitar o poder desse seu herói É assim É mais legal Cara, 20 decks, carta no pool Caralho Mas, ó, o commander Commander é o que liga Commander é o caminho A verdade e a vida Commander é top demais É o formato que mais me diverte É, a pessoa tava criticando bastante companheiro, né Na verdade Eu só vi pessoas reclamando Tipo, parece que com companheiro a Wizard tá tentando Trazer, fazer, tipo, commander sangrar pra dentro do standard, sabe Eu não sei se é uma boa ideia Ah, ai Mutação, acho divertido Caralho, ganhou uma espada O menino percebeu que na verdade ele é o pai dele Com outra cara O menino percebeu É, 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 é É, é, é É, é, é É isso aí! É isso aí! Né, Dorifu, antes de ir embora, eu me ensinava. É isso aí! Vamos comer! O que engraçado é que a Yakuza é tão bem organizada que no Kyuami quando criou e expulso ele recebe uma carta de expulsão. Pois é. É, esse baixo parece o baixo do Seinfeld. É quase o baixo do Seinfeld. Hum, Kai Seke, né? Vou pegar o mais caro que tem. Eu vi, cara. Que jeito, né? Que jeito... Que jeito de reviver o Seinfeld. Incrível. Dá pra ser amigo do chefe? Nice! Ah, tem muita gente que... Que não curte... Ativamente desgosta de Planiswalker, né? Eu acho que, tipo... Eu acho que dá um flavor, dá um saborzinho legal pro jogo. Mas eu acho que eles são bem quebrados. Mais quebrados do que deveriam ser, assim. E aí, Huggin? Eu tenho mais algum... Ah, tenho. Ah... Você de novo, mano? Ah, não, cara. O Jayce, velho. Ah, não, cara. O Jayce, velho. O Teferi do... O Teferi do War of the Spark é um pesadelo. O Jayce também. O Jayce, velho. Velho, velho. Pois é, vi que a Blisphoon foi cancelada. Não tinha jeito, né, cara? Tem que cancelar esses eventos. Só a BGS que acho que não cancelou ainda. Ah... Ah, não. Pluminal. É que eu tô acostumado... Eu acostumei com o termo em inglês, mas Pluminal tá... E eu acho que até a Blizzard usa... A Blizzard usa... A Blizzard usa Planeswalker no... Na... Nas cartas e tal. Então, PH. BGS tá jurando que vai ter ainda. Tá jurando. Assim, parece meio, meio inconsequente, assim, né? A parte deles, mas... Vai saber. Pra onde eu vou com isso aqui? Só ele. Chota na cama pra salvar o Brasil do Corona. Eu concordo. Se tem alguém que vai nos salvar... Onde eu tenho que ir? Talvez eu tenho que falar com ele de novo. Aqui. 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 Ah, não! Dá a volta. Ahn... Talvez a gente vai vender ingresso só de escanagem. É, sei lá, cara. Devem estar esperando a prefeitura proibir. Sim. Aqui entre nós tentamos nos vender... Tentaram nos vender stand mais barato umas duas semanas atrás. Ah, é. Porque tiveram desistência de expositor. Lógico que tiveram desistência de expositor, porra. Se não comentar o podcast que pode ser aqui do BGS, tu tá deixando rolar pra ser cancelado pelo evento? Sim. Pode ser. Não sei. Não sei. Possivelmente alguma coisa de quebra de contato, sei lá. Não sei. Não sei. Não sei. Siga, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É a menina. Eu tenho que fazer a quest dela também. Mas primeiro eu vou fazer a do... Gado-kun. O que é do gado de massa? Lembra quando o gado era só alguém que era tipo gado de mulher assim e tal e não tipo um proto-fascista? Lembra quando esses bons tempos? Se você XP eu não sei. Eu sinceramente não sei. Não sei se vocês fizeram algum tipo de anúncio com relação a Covid. Eu fui pangado. O namorado da mina que o cara é gado. E aí? Ih, olha lá Os caras estão explorando Um menino que é gado Na história O menino, ele é apaixonado pela moça Na história E aí a moça busca fazer compra pra ele E ele corre tanto que gasta os tênis Do menino E tá com o tênis com a sola caindo E aí Ele tá com dor Nas pernas E aí eu vim fazer uma entrega pra ele agora No jogo E aí, só que a moça tá usando ele Eu não tenho interesse nenhum nele Porque ele tá fazendo isso porque é gado Porque ele tá apaixonado por ela Yakuza É uma side quest do Yakuza É isso Jogabilidade Jogabilidade tem que ver isso aí, né Adoro esses sweaters multicoloridos Ah cara, um dos 80 era uma loucura É, pode ser coisa de contrato Mas eles devem ter prioridades do mundo Que é bem simples Alegar força maior numa situação como a atual Inclusive em esportes Nós alteramos todos os contratos Dos times via adjetivo e impositivo Quando a outra parte é obrigada A aceitar as alterações Foi bem tranquilo E aí, vocês sabem que vocês podem conferir o PH Porque o PH é o homem dos... Se tem alguém Se tem alguém nesse Brasil Que fez evento nessa vida Essa pessoa é o PH Então alguém que sabe do que tá falando é o PH E o namorado da exploradora Chang vai querer arrumar briga comigo O PH foi o primeiro evento que teve Que foi a... Nascimento de Jesus Foi o PH que organizou Manacin Man Que não é nada manacin É, foi ele que chamou os três Reis Magos como atração Atração Internacional Os três Reis Magos vão cantar Bertrand Jaspion No palco principal No instrumento do evento É, eles o Cushida É, eles o Cushida Será que o Gado vai deixar de ser Gado agora? Eu vou deixar de ser Gado, ele disse Sim, muito bem Parabéns, Gado Sim 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 Ele pode fazer coisas pra mim agora O Gado-kun O Gado-kun Esse é dois passos Ela tá fazendo a mesma coisa De novo Mas ela é diferente O jeito que ela pisa em mim É diferente O jeito que ela me ignora no Zap É diferente Ahn Por que eu tava indo mesmo? Ahn Eu vou seguir com a história Eu vou seguir com a história Já segui com a história Hum Quem? Tudoope Já assistiu O que é isso? Porra, quero. Quero demais. Era isso com o Macedo. Obrigado pelo sub. Seja bem-vindo. Sério, caralho. Quero muito. Tem algum modo de jogar o Yakuza só na porradinha? Acho que não. Tem um spin-off de Yakuza, que é o Kurohio, de PSP, que ele é focado mais em batalha, até onde eu sei, mas eu nunca joguei ele. Tchau. 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 É, ou não é o amigos do fórum eu take o Isidro, e salvou alguns. Que loucura. É, abrir tweet sobre política Hoje em dia é suicídio É pedir pra passar raiva E aí, Vitor, tudo bom? Pretende jogar aqui um, sim, dois, sim Eu pretendo jogar ele sim Vamos ligar pra pessoas, aparentemente Legal que tem o papelzinho higiênico ali do lado Papelzinho higiênico 90 minutos depois Olá, 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 olá Olha, olá, olá, olá É, como se você escreve só Se você se tornou mal deprimindo? 8 minutos depois E aí Então tá Sim, não é Doki doki na? Eu vou amar a mesa, o que você decide? Uuuu... Bem... O nas que estão lá? Ha... Bem legal, né? Você quer que você tenha um do que se tivesse uma coisa? Não, eu não sei se tivesse uma coisa, mas... Ah, assim, você fez o Goro? Goro, você não sabe fazer o que está fazendo? Ah, você não sabe fazer o que está fazendo? Já quer, já quer falar, senão você não é mafioso não, né, Fih? Ela já quer saber do que é a tatuagem do cara. É a versão da arcada do Tinder, pois é. Imagina, tipo, você vai num lugar e pessoas vão se ligando por algum motivo. Sérgio Sampa, muito obrigado pelo sub, sete meses, caramba, que loucura. É tatuagem de Naruto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, mas... O que é isso? Você conhece o Máquimura Máquoto? Desculpe, eu vou pegar. Então, eu vou pegar um pouco. O que é isso? Eu, na verdade, estou trabalhando com o escritor do Máquimura. Então, eu gostaria de falar do Máquimura Máquimura. Eu gostaria de falar sobre isso. Máquimura, você conhece algo sobre o Máquimura? Então, você não pode falar sobre o Máquimura? Ah, claro, eu não vou falar sobre isso. Eu nunca vou falar sobre o Máquimura Máquimura. Como é isso? É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Eu sei. Eu sei. Se você for, agora, se faz um pão de pão de pão de pão. Ah, o pão de pão de pão. Do que você sabe que tem o pão de pão de pão de pão? Eu não vou fazer nada com esse tal do Markman Eu só vou matar ele Tá tudo bem Certo Compreendo Walking Erection Ele é uma ereção ambulante Três rodadas por dia não é o suficiente Então ele só vai de lugar em lugar Quanto gozo você tem aí dentro de você Pergunta, imagina Esse cara tem no Kiwami também, não tem ou não? Ele combina o tênis com o qual é assim? Tipo o Sonic pelado de tênis Eu queria saber se tinha alguma side quest no mapa Ah não, então... Então... Tens, 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 tens... Tens, 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 tens... É comprar um colar de coração Quem é o cara de sunga de Porto Alegre, Ajo Suárez? Um cara que corre de sunga à noite Entendi Um cara que corre de sunga Um cara que corre de sunga Ele bateu em mim Deixou ganhar um monte de cartões de crédito É isso? Não toques o merchandising Cartão telefônico falso Um cara que corre de sunga É o cara que vai fazer o fake do colar pra mim Tinha um gringo de sunga em Recife Só que ele usava uma bandana e andava de patins no santo dia com esse look Gente, acho que no Japão já tinha, eu acho Gente, vocês ficam muito chateados comigo se eu encerrar a live agora Porque eu falei demais durante a yard campanha Minha garganta tava super gasta, assim, eu tô meio com dificuldade de falar Segundo porque eu dormi mal pra cacete essa noite, eu acordei cedo Eu tô meio sem energia, sabe? Vocês ficam muito chateados comigo se eu já encerrar? E aí outro dia de semana a gente joga mais Peço mil perdões Pelo vacilo Mas hoje tá difícil Talvez eu jogue alguma coisa de boinha aqui e tal Mas é que fazer a live tá desgastando, assim, hoje Então, gente, obrigado Desculpa a live curta de acusa Mas, né, né Amanhã tem vértice O vértice Olha a força numerada Amanhã tem vértice de notícias a partir das 8h30 E... Edson, né Vou mandar um edzinho E aí eu vou encerrar Boa noite pra vocês Bom descanso Durumam bem Hidratem-se Agasalhem-se Porque tá frio Aqui em São Paulo, pelo menos E a gente se vê Amanhã Pro vértice E Edzinho E tchau Adeuuuus Tchau 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 Tchau.